Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Moto Aventura RS. Pra quem já tem moto, sabe que às vezes comprar uma peça na concessionária é um pouco inviável, devido aos valores praticados, né? Às vezes o valor que é cobrado numa peça é um pouco absurdo e fora da realidade. Então a galera acaba tendo que recorrer pra os mercados alternativos, né? Eu vejo dois mercados que são opções pra quem não vai comprar peça original na concessionária, que são o mercado de peças paralelas e o mercado de peças usadas. O mercado de peças paralelas hoje, ele já é bem abrangente. Tu encontra peça pra tudo que é marca de moto, tudo que é modelo de moto. Hoje é possível encontrar, seja pra moto antiga, seja pra moto mais nova, pra tudo que é tipo de marca que encontra peças paralelas. Qual é o ponto negativo da questão das peças paralelas, né? Muito se fala na parte de qualidade, seja de durabilidade e construção da peça, como até mesmo na questão do acabamento, né? Por exemplo, na parte de motor ou peças de suspensão, às vezes a questão da matéria-prima que é utilizada ou a forma que é fabricada essa peça torna ela menos resistente, fazendo com que ela dure menos e torne a moto menos confiável, né? E na parte estética da moto, tem também a questão do acabamento das peças estéticas, que é muitas vezes ou da diferença no visual, ou a peça não se encaixa direito, no caso de uma carenagem, ela não se encaixa legal, ou peças que são coloridas, mesmo se tratando do mesmo código, da mesma cor, do mesmo código de cor, dá diferença na cor, coisa que às vezes na concessionária não acontece. Eu já comprei peça nova na concessionária que vinha colorida já e a cor ficou perfeita. Então, tem esses problemas, digamos assim, do mercado de peças paralelas. Porém, eu conheço gente e até mesmo eu já comprei peça paralela de qualidade. Às vezes vai um pouco da pesquisa, de tu pesquisar com pessoas ou até mesmo na internet sobre marcas que fazem peças paralelas boas e aí talvez tu tenha uma experiência um pouco melhor, né? Mas vai tudo da pesquisa de tu saber de qual marca comprar. Tem mesmo algumas marcas que fazem peças de baixa qualidade e aí deixa mesmo a desejar ou deixa a moto menos confiável ou com visual não tão bacana devido a essa má qualidade, né? E aí a galera que acaba ou não achando a peça que quer opta por não comprar uma peça paralela, por achar que não vale a pena devido à qualidade, cai em outro mercado, que eu acho que é um mercado bastante sensível, que é o mercado de peças usadas. E aí no mercado de peças usadas eu vejo duas formas, assim, de tu comprar as peças. Uma delas são as lojas que têm autorização de fazer compra de motos de leilão. São motos que por algum motivo pararam no depósito do Detran, foram passadas para leilão e aí essas lojas que têm autorização de comprar as peças de leilão removem as peças que ainda são utilizáveis, digamos assim, né? São funcionais e revendem. Essa é uma opção. Então dá pra comprar dessas lojas desde que tu saiba se ela é confiável ou não em meio também de pesquisa. E aí a segunda opção na compra de peças usadas, que é a que eu menos indico, que eu acho que é a mais sensível de todas, é pela internet. Aí tu vai comprar, seja por Mercado Livre, OLX, grupo de Facebook ou grupo de WhatsApp, né? No OLX e no Mercado Livre eu acho muito complicado de comprar a peça usada. É difícil de saber, é difícil de tu ter a comprovação ali da procedência da peça, que a pessoa comprou a peça, que a peça era da moto dela ou que ela comprou de algum lugar legalizado ou se ela comprou a moto de leilão mesmo. Então é bem complicado de tu saber de onde veio aquela peça ali, né? Grupo de Facebook e de WhatsApp é onde eu já tive experiência de compra de peça usada, mas eu comprei de uma pessoa que eu conhecia, que era de um grupo de intruder 250. Na época eu tive um problema na tampa lateral da minha moto, que ela trincou e eu tava atrás de comprar. Na concessionária o valor era absurdo, era tipo 4 mil reais uma tampa lateral. E aí eu recorri à comunidade do Facebook. Então eu consegui encontrar um cara que tinha comprado uma intruder de leilão. Conversei com ele, ele me mostrou o documento do leilão ali, dizendo que ele tinha comprado de fato a moto pelo leilão. Então ele me vendeu essa peça. Como era um cara bem ativo na questão de customização das motos, ele tinha bastante contato da galera, era uma pessoa confiável. Mas na maioria das vezes fica complicado tu comprar a peça, porque nem sempre a pessoa tem como te comprovar qual é a procedência. Nem sempre ela tem um documento, nem sempre ela vai ter uma nota. Então é bem complicado. Eu não indico muito a galera comprar sim peça usada pela internet, porque cara, uma peça usada pode ser fruto de uma moto que foi roubada. E aí a galera que compra uma peça que foi fruto de uma moto roubada, tá basicamente dando mercado pra galera que rouba a moto. E aí um dia, simplesmente pode ser a tua moto que vai estar sendo roubada. E pior ainda, tu pode estar comprando uma peça de uma moto que foi roubada, e nesse roubo, sei lá, pode ter acontecido algo pior com a pessoa que era dona da moto. Então, peça usada é uma situação bem sensível. Tem que tentar saber a procedência da peça, como a pessoa conseguiu a peça. Eu acho bem complicado comprar sim, a menos que tu conheça bem quem tá te vendendo. Eu geralmente não indico muito pra galera que tá comprando, a menos que a pessoa conheça de quem ela tá comprando, como é que essa pessoa conseguiu adquirir essas peças. Eu particularmente repudio quem compra peça sem qualquer procedência, quem não liga muito pra que peça tá comprando, porque é muito complicado. Essa peça pode ser roubada, e sabe-se lá o que pode ter acontecido pra essa peça chegar na tua mão. Então, muito cuidado na hora de comprar uma peça usada. Tem que ter atenção pra tentar saber de onde saiu aquela peça, como que a pessoa conseguiu, se ela tem um histórico de onde veio essa peça, porque pode estar lidando com uma coisa muito mais séria. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. prestem atenção na hora de comprar uma peça paralela, evitem peças usadas. Se não for inscrito, se inscreve no canal, deixa um gostei, e até o próximo vídeo. Valeu, fui!